Música Depois teremos um breve intervalo e voltamos às 14 horas com mais GP até 57 de Muay Thai profissional Convidamos para comparecer ao ringue a atleta do Corner Azul, representante da equipe Rampage Taitin, Adele Música Música E a sua adversária no corner vermelho da equipe Rampage Taitin, Adele Música 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 Música